Eu também vim gravar o vídeo do meu material escola 2015 Então gente, eu vou começar pela minha mochila Que nesse ano é a minha mochila da Capricho Ela é essa E aqui tem uma fivelinha de coração, super fofa Eu amei essa mochila, gente Tipo eu tava nojo assim, babei por ela E aqui tem um bolso Que ele é um porta-tablet Mas eu vou colocar minha toalhinha porque, né Então outro dia eu faço a tag, o que tem na minha mochila E aproveito e faço um reviewzinho dela Bom, eu comprei assim, pra colocar o meu estojo Eu tô com ele aqui Ele é assim e nele tem Então gente, eu comprei essa apontadora da Faber Castelo Bem legal Eu tenho essa tesoura aqui, que é do ano passado Mas dá pra usar esse ano porque ela ainda tá muito boa Tem florzinhas e é rosa aqui Tem essa borracha da Capricho Da marca Ti Libra E pra finalizar, essa cola bastão Cola bastão da marca Mappet E eu gostei muito dela Bom, também tem No meu estojo No outro bolso, né? Que são duas divisões Duas canetinhas que vieram com os lápis de cor Que são aquelas vai ver Eu também tenho aqui Uma caneta Que era do meu pai, só que eu peguei pra mim Porque às vezes eu gosto de rabiscar lá De caneta Então aqui Tem Opa, gente, espera um minuto Bom, gente, de lápis escrever Aqui em meu estojo eu tenho três Tem esse Tem esse da Faber Castelo Preto E o Sem Graça, né? E tem esse aqui que eu vou usar Ele é verde água com preto Super lindo Desculpa, gente E pra finalizar Tem meus lápis de cores No total são 24 Gente, eu tinha esquecido das lapiseiras Eu coloquei duas Vou colocar essa amarela Vou colocar essa cor de rosa Bem legal É E é isso que tem no meu estojo Né? Aqui Então, gente Vocês estão vendo meus cabelos voar E esse barulho é porque Tem um ventilador aqui que tá muito calor, tá? Então, bora continuar Eu também comprei Este dicionário É Bem Legal Também comprei cinco Também, gente Esse daqui eu já tinha comprado É um caderninho É Que eu acho que eu vou anotar umas coisas Mas eu vou levar ele, então Caderninho Também tem essa toalhinha Que ela é do ano passado Mas que dá pra usar esse ano, tá? Então Da Barbie E, gente Eu não tenho preconceito com toalhinha Porque sujeira ela lava Não lava? Sujeira ela lava De caderno pediram cinco Pediram Esse Que vai ser de ciências Pediram esse daqui Que vai ser de matemática E pediram esse aqui De redação lática e cidadania E também pediram Por último História e geografia E pra finalizar o material Gente São poucas coisas A minha Calma, gente Que tem aqui um Tem a minha pasta E dentro dela Tem Ela é roxa Eu amo Opa Dois gibis Dois mililinguido Olha que legal Tem uma régua molenguinha Que ela é boa Pra bater dos meninos É Usar Etc, etc Um crachá Não vou nem falar muito, sabe? Porque eu acho isso aqui de bebê Então Que tipo Usar um crachá É Nada demais Mas usar crachá Pra passear, gente A gente tá no quinto Quinto ano Hello Olha Não vou nem falar, sabe? Tu não acredita Tu não acredita E pra finalizar O criativo é papel cores e voz Bem legal Já que esse vídeo tá rapidinho Eu vou aproveitar E mostrar a mochila Ela tem esse bolso Aqui Eu não vou falar nada Só vou mostrar mesmo, tá? Aqui Sobre aqui E coloca Uma coisa E esse outro bolso Aqui Que ele é cheio de divisórios Tem zíper Aqui, gente É engraçado Porque eu deixo o material reserva Mas ele não é de 2015 Pra finalizar O último bolso maior Que eu deixei um chaveiro aqui Este é o maior de todos Gigante, né? Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi com muito amor e carinho E eu sou nova aqui no canal Então eu tô meio assim Timidazinha Então Beijão E tchau, tchau Tchau Tchau